Música Prescrição da dívida impede cobrança, mas não inclusão do devedor em plataforma de negociação de débito. Decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao dar provimento ao recurso especial do devedor, os ministros do colegiado decidiram que não é possível a cobrança extrajudicial de uma dívida prescrita. Mas entenderam também que essa prescrição não impõe a retirada do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. Na origem do caso, foi ajuizada ação declaratória de inexigibilidade de dívida por prescrição, junto a um pedido para que o credor retirasse o nome do autor do cadastro da Serasa Limpa Nome. A ação foi julgada improcedente, porque o juízo entendeu que a prescrição apenas impediria a cobrança judicial do débito. O Tribunal de Segunda Instância rejeitou a apelação ao entender que a prescrição não impede a cobrança extrajudicial e que a Serasa Limpa Nome é um cadastro que informa a existência de débitos passíveis de negociação, não necessariamente negativados. No recurso ao STJ, o devedor insistiu na declaração de inexigibilidade do débito por se tratar de dívida prescrita e na retirada do nome dele da plataforma. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que diante do reconhecimento da prescrição da pretensão, não há como haver cobrança nem judicial nem extrajudicial. Seguindo o entendimento da relatora, a terceira turma considerou que a Serasa Limpa Nome não se confunde com o cadastro de inadimplentes, que por sua vez gera impacto no score de crédito do devedor. Foi ressaltado que, com a prescrição, não há extinção do débito, o qual continua à espera da quitação pelo devedor ou da renúncia do credor. E por esse motivo, não há qualquer empecilho para a manutenção do nome na plataforma.